Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim... Obrigado. 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 Vai, vai, vai. Vai, 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 vissão, deixa, tá aí? Tá, vamos, men? Travendo. Escrita, te não é pra prazer, oficina? Tá? Arruca, te shakes, amura. Escrita gude, eu te... Se acongi, desce eu, desce eu. Da, faz aquele... Escrita gude, desce eu te amo. É, desce eu te amo... É, desce eu te amo... . 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí! Mas a frente é o que é o que é? Boa! Boa! Ale! Ale! Aqui é o que está! Abre! 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 Go! Go! Abre! Bravo! Bravo! Bravo, ajala.. Bravo! Bravo! Vamos lá! Y eu a pe terus Zoe! Bravo! BuR viva! Um dos! André! Bravo! İşte! Dê o seu balão! Dê o seu batalho! Bom dia! Abre o seu balão! Abre o seu balão! Próximo! Próximo! Coração! Vai, vai, vai! Boa, vai, vai! Bravo! . . . O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos, 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 vamos! Vamos lá, vamos lá. Eita! Chega lá! Eita! Campeche! Existe! Eita! Giba! Eita! Eita! É isso! Eita! Eita! Vamos! Vamos ali! Vamos. 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 Vamos ali! Vamos lá! Brava! Trelanta! Trelanta, trelanta! Fari de frente! Fari de frente! Beleza! Fari de frente! Salve! Balacão! Bravo, velho! o 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 е там на трибуната другата е тук в дясни момент o 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